Eu vou pra Maracangalha, eu vou, eu vou de tom e branco, eu vou, eu vou de chapéu de palha, eu vou, eu vou convidar a Naya, eu vou convidar a Naya. Eu vou pra Maracangalha, eu vou, eu vou, eu vou pra Maracangalha, eu vou, eu vou de tom e branco, eu vou, eu vou de chapéu de palha. Eu vou, eu vou convidar a Naya, eu vou convidar a Naya, a Naya de aqui se vive en Pozo, 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 pro para alcançar. Eu vou pra Maracangalha, eu vou pra Maracangalha, eu vou pra Maracangalha, eu vou pra Maracangalha. Eu vou para Maracangaya Eu vou para Maracangaya